Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura o namorado Que eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Perdemos tempo com procura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Eu fui sempre serei Um louco apaixonado Você Amor, estamos chateados Perdemos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Sofre junto Quando o vidro embaçar Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui sempre serei Um louco apaixonado Um louco apaixonado Rio Lima O repertório diferenciado Seu Cleiton Eu sei que você não me perguntou Tô no seu Uber E me emocionei Meu carro era igual o do senhor Vendi porque me dividei Refumes Iphone Pedi a Pix E eu só tome, tome, tome De longe parecia que era golpe E de perto parece que tá de longe Ela prometeu Me assumir de vez Eu nem mastiguei O meu chicletinho voltou pro ex Ela prometeu Me assumir de vez Me assumir de vez Eu nem mastiguei Eu nem mastiguei O meu chicletinho voltou pro ex Eu nem mastiguei Eu nem mastiguei O meu chicletinho voltou pro ex Ela prometeu Me assumir de vez Me assumir de vez Eu nem mastiguei Eu nem mastiguei O meu chicletinho voltou pro ex Eu nem mastiguei Eu nem mastiguei Hoje me deu uma vontade louca alucinada De mim declarar De mim declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu amor Estrela guia me carregue E para onde eu vou Eu sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Achar o que houver Ganhar o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Menina eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menina eu te amo Eu sei que um dia Eu sei que um dia A gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Achar o que houver Ganhar o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Menina eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menina eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Menina eu te quero Vou virar o mundo Mas amor vou ter você Menina eu te amo Caio Lima Eu vou fazer Tudo para te convencer E o que eu sinto por você É sério É sério Eu vou sair cedo hoje Do trabalho Me preparar pra noite Te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim faz muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mas que não demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em teus braços E poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer Eu vou fazer Tudo para te convencer E o que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer E o que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou sair cedo hoje Do trabalho Me preparar pra noite Te encontrar Tem 24 horas Que a gente se viu Pra mim faz muito tempo Leve amor Que a paixão eu levo Mesmo que demore Por você eu espero Mas venha correndo Que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Estar em teus braços E poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar Que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer Tudo para te convencer E o que eu sinto por você É sério É sério É sério Eu vou fazer Tudo para te convencer E o que eu sinto por você É sério É sério É sério Olha meu parceiro Juni Castro Ativa as chão As produções Bota a sentimento Canta essa comigo Solta e junto Vem Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo E me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Em seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Meu caso sério Um adeusão Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Olha mais um sentimento aí Enche o copo em fogo Bebê A gente morou e cresceu Na mesma rua Na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo Dividindo o céu Dividindo o mesmo céu Eu a vi desabrochar Ser desejada Ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Um pouco sabor amargo Do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e o papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado no verso Ela disse meu amor eu confesso Tô casando mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando mas o grande amor A minha vida é você Estou casando mas o grande amor A minha vida é você Ai o Lima Sei que o tempo fechou O sol já não brilha Eu já não estou Tão ligado em você Você que começou O fim dessa história Eu bem que queria Desfrutar desse amor O que valeu O que valeu Tantas promessas Tantos planos O que aconteceu Em nossas vidas Foi engano Como salvar em nós O que não existia Se o amor nasceu Morreu Ele não resistiu Tô querendo fugir Tô querendo fugir da ilusão Tô querendo fugir da ilusão Por você não sentir emoção Possamos agarrar demais Bater na mesma tecla Não dá mais Paixão que não teve calor Amar por fazer sem tesão É sentimento que não vem O coração Será que é melhor Agora eu ser sincero E falar Ou será Que é melhor Guardar esse segredo E não arriscar Porque se você se afastar de mim Eu vou sofrer Perder sua amizade Não vai ser legal Tenho medo de estar confundindo Mas o que eu tô sentindo É especial Levanta o copo aí Você conhece os meus problemas Meu relacionamento complicado Sabe tudo o que penso e que eu quero Que Deus me perdoe se isso for errado Se estou com ela eu te desejo Eu sonho em cometer esse pecado Se eu criei coragem pra falar Pode crer que meu coração está Apaixonado Caiu lima Tocando seu coração Oi Desculpa eu sei que já é tarde É que eu tava dando uma volta na cidade E parei naquele barzinho que a gente gostava Eu sei que o combinado era não te ligar Eu sei que me pediu pra não te procurar Mas é que a ficha ainda não caiu Mas é que a ficha ainda não caiu Que agora eu sou teu ex Sei lá Na verdade eu tô até tentando Me acostumar Mas deixa eu te explicar porque tô te ligando Foi nesse bar O primeiro beijo da gente Foi nesse bar que você disse que era pra sempre Foi nesse bar que você disse que era pra sempre Não me diz que você tá chorando Desliga o telefone que eu tô te esperando No mesmo bar Eu sei que o combinado era não te ligar Eu sei que me pediu pra não te procurar Mas é que a ficha ainda não caiu Que agora eu sou teu ex Sei lá Na verdade eu tô até tentando Me acostumar Mas deixa eu te explicar porque tô te ligando Foi nesse bar O primeiro beijo da gente Foi nesse bar que você disse que era pra sempre Foi aqui que você me olhou Disse eu te amo e me chamou de amor Foi nesse bar O primeiro beijo da gente Foi nesse bar que você disse que era pra sempre Não me diz que você tá chorando Desliga o telefone que eu tô te esperando No mesmo bar O primeiro beijo da gente No mesmo bar que você disse que era pra sempre Foi nesse bar que você disse que era pra sempre Foi nesse bar que você disse que era pra sempre Disse eu te amo e me chamou de amor No mesmo bar No primeiro beijo da gente Foi nesse bar que você disse que era pra sempre Não me diz que você tá chorando Desliga o telefone que eu tô te esperando No mesmo bar Vem, vem aqui Outra sentimento Canima O que fazer quando um querer Só faz chorar, só faz sofrer um coração Não sei jogar esse teu jogo de amar Eu quero te esquecer, eu quero te deixar Te dar uma lição Mas o amor não deixa Não sentir saudades de você E até mentir que não quero te ver Fingir que sou feliz, mas o amor não deixa Me entregar pra outra emoção Me aventurar numa nova paixão E te dizer adeus, mas o amor não deixa Outro dia O amor não deixa E não Eu não vou deixar de amar, nem de sonhar Não vou me abandonar E quando chega o final O fim de uma relação Desilusão, desilusão Desilusão O amor não deixa 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 O que tem por trás desse sorriso Que me deixa fissurado em você É um misto de desejo e vício Já tentei mas não consigo entender Toda vez que eu te encontro Sinto os pés fora do chão Toda vez que eu te olho Não consigo dizer não Por mais que eu queira Eu não consigo mais pensar em nada Quando eu voltei já era amor Eu não imaginava Por mais que eu queira Eu não consigo mais pensar em nada Quando eu notei já era amor Eu não imaginava Que eu fosse querer Era você Pra querer entender Eu tô amando você Que eu fosse querer Era você Pra querer entender Eu tô amando você Mais uma, mais uma pra sofrer Eu não me imaginava sem você Meu bem E querer amor pra sempre Só esses cabelos pretos me faz bem Quando não tem Fico doente Se você não existir Se você não existisse Iria te inventar A forma de um anjo mais lindo Iria te amar Eu respiro você Eu respiro você Só você Só você não sabe O quanto eu te quero bem Te fazer a minha vítima Minha refém Você está sempre presente Na memória Quero eternizar Quero eternizar você Quero eternizar você Na minha história Sofre junto aí Se você não existisse Iria te inventar A forma de um anjo mais lindo Iria te amar Eu respiro você Só você não sabe O quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima Minha refém Você está sempre presente Na memória Quero eternizar você Na minha história Caio Lima O repertório diferenciado Minha refém Minha refém Minha refém Minha refém Minha refém Hoje eu paro e olho, penso e volto Que a gente não teve nenhuma foto E nenhuma história pra contar Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas nunca vou saber porque não quis tentar O que me matasse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me matasse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o se não altera o final Com você eu não passei de fase Nós dois não foi além do quase Era melhor eu me arrepender do que não arriscar Mas nunca vou saber porque não quis tentar O que me matasse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me matasse sim Se você ainda estivesse aqui Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse O que me matasse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se nós dois ainda existisse O que me matasse sim Se você ainda estivesse aqui Se nós dois ainda existisse Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o se não altera o final Se tudo fosse diferente Nada tava igual Mas o se não altera o final O se não altera o final O que me matasse sim O que me matasse sim Vai entender Te amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender Dessa vez é pra valer Vai, segue teu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Vai, mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Bota, sentimento! Mais uma pra gente sofrer, vem! Desculpa se eu te liguei É que esqueci de fingir que não tô nem aí Eu não me acostumei A viver sem você Me desculpa, perdoa minha estupidez Esquece tudo e vamos tentar outra vez Pra que dar um fim, um fim que não chegou Sei que ainda existe amor Voltar pra mim, esquece o que passou Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui Sim, a única palavra que eu preciso ouvir Eu sei que ainda posso te fazer feliz Me aceita novamente, é só dizer que sim Sim, se você quer saber se vale a pena sim Dá só mais uma chance e vai confiar em mim Não faz sentido a vida sem você aqui É só dizer que sim Espera, não é o que você tá pensando Se acalma, a cena que acabou de ver Nessa cama, não basta de uma aventura Sem sentimento Faz tempo, já ia te contar agora Não chora, eu só te peço muita calma Nessa hora, você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo pra você voltar Nem quero outra chance Porque sei que não mereço Se eu errei, você também errou Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou Quantas vezes que eu quis Com carinho e te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Espera, não é o que você tá pensando Por onde quer que eu vá Vou te levar pra sempre A culpa não foi sua Os caminhos não são tão simples Mas eu vou seguir Viajo em pensamentos Com estrada de ilusões Que eu procuro dentro Do meu coração Toda vez que fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós Não pode separar O que sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós Não pode separar E no final Eu sei que vai voltar Por onde quer que eu vá Vou te levar pra sempre A vida continua Os caminhos não são tão simples Temos que seguir Viajo em pensamentos Com estrada de ilusões Que eu procuro dentro Do meu coração Vem Toda vez que fecho os olhos É pra te encontrar A distância entre nós Não pode separar O que sinto por você Não vai passar Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós Não pode separar E no final Eu sei Que no meu coração Aonde quer que eu vá Sempre levarei O teu sorriso Em meu olhar Em meu olhar O que sinto por você Não vai passar O que sinto por você Um minuto é muito pouco Pra poder falar A distância entre nós Não pode separar E no final Eu sei que vai Eu sei que vai Voltar Voltar Vai o lima Toca no seu coração Vivo Eu sei que vai Voltar De pijama maquiada Desbocada Ou educada De vestido pra sair Ou de chinelo Havaiana De TPM Sossegada Viajando Aqui em casa Sem dinheiro Pra sair Ou com a vida Arrumada Eu te quero De qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida Vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de por nas outras Você tem vez e sem Você tem vez e sem Meu coração tá pronto Esperando por você Esperando por você Vem pra minha vida Vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de por nas outras Você tem vez e sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Pode entrar sem bater Bota sentimento Caiu lima Eu te quero De qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida Vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de por nas outras Você tem vez e sem Meu coração tá pronto Esperando por você Esperando por você Vem pra minha vida Vem pra minha vida Vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de por nas outras Você tem vez e sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Você tem vez e sem Você tem vez e sem O que há de por nas outras Você tem vez e sem Você tem vez e sem Você tem vez e sem Foi estranho esbarrar com você, te ver de mãos dadas com outro Mesmo já sabendo ver pessoalmente é outra coisa Certeza que na hora eu deixei na cara e eu fiquei completamente abalado Tem alguém que você amou tanto e não existe mais a gente nem os planos Que você e eu fico no passado mas só um lado entendeu E agora é você e ele, o amor que era meu agora é dele E eu tenho que aceitar que você vai se casar Agora é você e ele, a boca que era minha agora é dele E eu tenho que lidar com esse sentimento Tenho que estancar nessa ferida porque tá doendo Nem o seu beijo, nem o seu corpo A aliança que era pra tá no meu dedo agora tá em outro Era alguém que você amou tanto e não existe mais a gente nem os planos Que você e eu fico no passado mas só um lado entendeu E agora é você e ele, o amor que era meu agora é dele E eu tenho que aceitar que você vai se casar Agora é você e ele, o amor que era meu agora é dele E eu tenho que aceitar que você vai se casar Agora é você e eu fico no passado Agora é você e ele, o amor que era meu agora é dele E eu tenho que lidar com esse sentimento Tenho que estancar nessa ferida porque tá doendo Nem o seu beijo, nem o seu corpo A aliança que era pra tá no meu dedo agora tá em outro E agora é você e ele, o amor que era meu agora é dele E agora é você e ele, o amor que era meu agora é dele E agora é você e ele, o amor que era meu agora é dele E agora é você e ele, o amor que era meu agora é dele E agora é você e ele, o amor que era meu agora é dele E agora é ele, o amor que era meu agora é dele E agora é ele, o amor que era meu agora é dele E agora é ele, o amor que era meu agora é dele E agora é ele, o amor que era meu agora é dele E agora é ele, o amor que era meu agora é dele E aí E aí